Bom dia, primeiro ano. Rafa, ocupa-se, lembra antes que eu parei, por favor? Bom dia a todos. Breno, vocês lembram antes que eu parei? Era clovadorismo. Era clovadorismo, foi clovadorismo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Você é zoiuda, né, Maria Júlia? Você e Milene. Gente, você e Milene são as primeiras a visualizar o meu status. Que coisa! Não posso postar nada, dormindo. Não tem nada para fazer. Ah, vai estudar, gatinha. Exatamente. Estuda? É, eu estudo, né, mas não de noite. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Bom dia, Breno. Tudo bem? Eu, hein? Eu vi uma gente foqueira. Ó, gente, onde que eu parei exatamente? Eu sei que eu iniciei privadorismo. Bom dia, Gabriel. Gabriel? Mas você está vivo? Gabriel? Eu, hein? Ô, gente, onde que foi que eu parei? Que eu não lembro. Calma, eu vou ter que abrir meu planejamento, porque eu não lembro onde que eu parei. Aqui, eu lembro que eu falei de Fernando Pessoa. Todas as cartas já mostram, claro. Esse aqui eu lembro que eu falei. Depois eu falei do gênero épico, também eu falei. Então, a página 65 foi dada. Depois eu fui para o provadorismo, que eu lembro que eu perguntei para vocês qual era a matéria que a Jaqueline estava dando. E o Cuba me disse que era feudalismo, que coincide com o período literário que nós estamos estudando, que é o provadorismo, né? Porque isso aconteceu no feudalismo. Então, tá. Então, cantiga de amigo, eu lembro que eu li, né? Tradução literal. Ah, foi aqui, onde eu comecei as perguntas e dei um ataque, que vocês não respondiam o que eu perguntava. Ah, tá. Não. Poesia palaciana, eu também cheguei a dar, né? Na verdade, onde eu comecei fazendo maluco com vocês, foi aqui, foi por aqui, que eu perguntei alguma coisa e vocês não queriam me responder. Eu acho que foi aqui na página 70. Eu só não lembro exatamente a questão. Quem está falando comigo essa hora? Por que as pessoas querem falar comigo assim? Vocês sabem que eu trabalho, meu Deus. As pessoas acham que eu devo estar fazendo o que agora? Deve estar assistindo Ana Maria Braga, sei lá. Alguém sabe exatamente onde eu parei? Breno e Rafael, você sabe exatamente onde eu parei? Fizemos em 68. Sim, Breno. Realmente não. Calma aí, que eu vou ter que ver o meu planejamento aqui, porque eu não lembro onde eu parei. Porque eu anoto, eu acabo de dar aula para vocês e eu anoto. Com meus documentos. Primeiro ano, primeiro ano literatura. Primeiro ano literatura. Isso foi no dia 25 do 8, que foi a última aula que eu dei para eles. Porque hoje é dia 1º. Gente, setembro, hein? Setembro. Ué, só 17. Uma coisa doida aqui, vamos lá. Breno está falando que fizemos em 68, sim. Eu estou chegando, né? Ah, isso aqui é 70, eu estou doido. Eu lembro que eu falei de poesia palaciana. Mas aí, gente, não tem problema. Qualquer coisa começa de novo. Porque hoje é um outro dia, né? Hoje vocês vão... Né? Hoje vocês vão... Participar da aula, né? Cantiga é sua partindo. Se eu lembro que eu li isso. O Breno, o Rafael, o Thaís... Rafael, o Joia... Davi, Ana Beatriz, Natália... Vocês lembram dessa página aqui? Eu cheguei a falar dessa página 70? Porque eu acho que eu fui além. Eu anotei uma coisa, mas eu fui além. É, né? Eu também acho isso, Breno. Que nós iríamos iniciar 70. Essa é a minha dúvida. Então, olha só. Vamos começar 70 de novo, né? E aí... Para... E nós vamos. Toda hora que ele está vendo isso, gente, porque é coisa de coordenação. Ah, tá. Então, olha só, gente. Página 70, né? Cantiga... Cantiga sua partindo-se. Senhora, partem tão tristes, meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes ou que nem uns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida. Tão cansados, tão chorosos da morte, mas desejosos. Cem mil vezes que dá vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes ou que nem uns por ninguém. Não vi nenhum, não vi nenhuma pessoa por ninguém. Bacana. Bom dia, Elisabeth. Breno, você é tão elegante, filho. Não estou lembrando de achar que a gente teve, mas aí eu já não tenho um argumento concreto. Meu filho está no primeiro ano. Se bem que você está mais para a filha de Elisabeth. Elisabeth, bom dia, mas eu estou me referindo ao filho da Elisabeth, professora, que foi uma professora de gramática, de língua portuguesa, que trabalhou na escola. Não de Elisabeth, aluna. É porque a Elisabeth falou antes, aí podem achar que eu estou fazendo menção a ela. Exponha para os colegas suas impressões sobre o poema. Destaque os versos que mais gostou. Ah, foi aqui que eu dei o ataque. Foi aqui que eu dei o ataque. Exponha para os colegas suas impressões sobre o poema. Destaque os versos que mais gostou. Explique por quê. Eu tenho certeza que o meu primeiro ano hoje vai falar. Olha só, gente. 100 horas partem. Rafael Joia, você começa a falar porque você entende isso, tá? Então eu preciso que você fale. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem. Que nunca tão tristes, vistes outros nenhuns por ninguém. Olha isso, gente. O que está significando aqui o eu lírico? Alguém pode me dizer? Ele não acredita na separação. Ele não está acreditando... É, né, Thaís? Foi por aqui mesmo. Gente, vocês me irritaram profundamente naquele dia. Vocês não têm noção como que vocês me irritaram naquele dia. Olha só. Então, aqui no caso... Eu acho que vocês têm noção, né? Para eu sair assim. Se bem que faltava pouco. Quando fala assim, ó. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem. Que nunca tão tristes vistes. Outros nenhum por ninguém. Gente, o que vocês estão entendendo disso aqui? Nada, Thaís. Imagina, meu olho. Você participa. Quando você não fala, é porque você não está entendendo. Eu acho que ele estava... Sim. Ele estava triste pela partida. Ele estava triste pela partida. Porque o eu lírico acha que a partida é sempre para sempre. O medo, quando a gente gosta, a gente tem medo de perder alguém. Não tem? Vocês já gostaram de alguém? Já? Ou não? Vai se apaixonar alguma vez? O personagem possui um sentimento aleatório. Sim, Breno. No caso, melancolia, né? Tristeza. Já, né, Rafael? Já, Thaís? Então. Milênio. Gente, é uma hora que vocês vão se apaixonar. Quem não se apaixonou, uma hora vai se apaixonar. Todo mundo vai se apaixonar um dia. Agora, o que não pode é você ficar feito um desestruturado emocional, um emocionado, um carentão. Ah, eu tenho que me apaixonar. Eu tenho que me apaixonar. Não, gente. As coisas acontecem naturalmente. Claro, Milênio. Sem dúvida. Um dia triste. Um bom lugar para ler um livro. E o pensamento lá em você... Eu amo essa canção. Quer dizer, as canções de Djavana são verdadeiras. Facadas no nosso peito, né? Ó. Nossa. Eu já fui a um show dele com a professora Jaqueline de vocês. Eu, Jaqueline Rodrigo e a irmã dela. Nós fomos a um show de Djavan. Nossa, eu bebi muito naquele dia. Meu Deus do céu. É bom, Milênio. É bom. Mas ele agora está... Foi ano passado que eu acho que eu fui com a Jaqueline... O Rodrigo não dava para vocês de matemática? Fui eu, Jaqueline Rodrigo. E a irmã? Ah, é matemática, Milênio. Eu, hein? Vem falar de trigonometria. Sei lá. Gente, esses dias eu tive que ligar para o Rodrigo para saber o que era... Eu esqueci que era ângulo obtuso, ângulo reto, ângulo... Qual é o outro? Eu sei que um é 90 graus, o agudo é menos de 90 graus. E o obtuso está compreendido entre mais de 90 e 180. É isso, não é? Ah, eu tive que estudar isso, gente. Que coisa chata. Não sei o que. Perpediculares, paralelos. Tá, vamos voltar aqui para a aula, que a gente está fazendo um da aula. Explique como você entendeu o poema. Organize sua explicação a partir das seguintes perguntas. Qual é a situação causadora de sentimentos expressos pelo eurírico, gente? A partida, né, gente? A separação. Não vá, não vá. Não vá. Que interpretação você dá o verso tão fora de esperar bem? Tão fora de esperar bem? Então, vamos lá, né? Ele não acredita que a separação seja apenas temporária. Na verdade, o verso traz a possibilidade de outra interpretação, que afeta sentido de todo o texto. Na poesia medieval, a expressão fazer bem significa corresponder ao amor. E, às vezes, eufemismo, por entregar-se a mulher fisicamente ao homem. Se dermos ao verso esse sentido, a partida pode ser interpretada como uma ruptura amorosa por não ter a mulher correspondido aos desejos do eu lírico. Ai, gente, é esquisito, né? Isso. Por mais que a gente saiba que a vida é feita de ciclos, sei lá, você deposita tanta esperança em alguém, né? Eu acho que não, Thaís. Eu acho que é o... Não, é o contrário. Ele não esperava. E ele sofre por algo que ele não esperava. Gente, sei lá, eu... Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Pensem em alguém que vocês amem muito e morre. Já aconteceu isso? Já viveram uma situação assim? Alguém que vocês amavam muito e faleceu? O Prêmio, o Prêmio, o Presidente, o Zayon, o Thaís, o Milênio... Então, eu há pouco perdi meu pai, né? Vai ao Cuba, por enquanto, não. Então, por mais que você saiba que alguém morra, que alguém vai morrer, você, no dia que perdeu, teve a notícia que essa pessoa que você amava se foi. Você achou que você estava preparado pra isso? Você não ficou mal? Ou você saiu, sei lá, soltando pipa, jogando videogame, e foi comemorar... Sei lá, no McDonald's. Foi comer um McDonald's. Então, é mais ou menos assim, gente. A perda de quando você gosta de alguém. Quando você gosta de alguém, chega... Dói, dói muito. Às vezes, uma palavra mal empregada, uma palavra mal colocada, uma atitude... Às vezes, a gente quer que a pessoa... Porque a gente agiria de uma forma, mas a pessoa que a gente ama, às vezes, não agiria daquele jeito. E aí, a gente começa a ficar com raiva, porque a gente quer fazer com que a pessoa seja como... Nós seríamos. E não é assim que as coisas acontecem. Porque as pessoas são diferentes. Então, é isso que acontece, na verdade. Releitura. As questões a seguir foram formuladas para dirigir sua atenção para os recursos estilísticos utilizados pelo poeta. Ao final, releia o poema em voz alta, procurando enfatizar esses recursos, sentir a força expressiva do conjunto. Toda a linguagem e a expressividade desse poema organiza-se em torno de uma metoninha, ou mais especificamente, de uma cinédoc. Identifique-a na primeira história e escreva um pequeno comentário sobre ela. Eu acho que foi a quinta verdade que eu... Então, olha só, turma. Betonimia, esse inédito que é metáfora, figuras de linguagem, né? São trabalhados no capítulo 4 de gramática. Isso aqui nós já vimos. Então, olha só. Betonimia, parte... Partem tão tristes os meus olhos por vós. Quer dizer, os meus olhos, né? A parte pelo todo. Ao dizer que os seus olhos partem um sujeito lírico, designa parte os olhos pelo todo. Lembram disso, gente? Eu coloquei uma prova de vocês. Eu vou pedir a sua mão em casamento. Que aí eu até brinquei com vocês, mas isso significa o quê? Que eu só quero a mão? Que eu não quero o resto? Lembram disso? O efeito expressivo dessa cinédula que advém do fato do eu lírico concentrar-se ou resumir-se nos olhos no momento da despedida. Ele todo se tornou olhos. Quer dizer, eu só tenho olhos para você. E aí, Davizão? E aí, Bia? Ah, eu amo Davi e Bia, gente. Casal mais lindo que eu conheço. Assim, de alunos meus, namorando. Ele era o único. Gente, a Milene parece uma maluca. Eu tô falando de romantismo. Milene veio me falar de Pantera Negra. O que que é isso? A Gabriela nem assiste a minha aula, Milene. Eu não vejo a Gabriela assistindo a minha aula. Gabriela assiste a minha aula, gente. É mais fácil que a Gabriela falce assistir a minha aula do que a Gabi. Milene, você deixa de se fazer maluca comigo. Não, Rafael. Ela é da turma, mas eu não vejo a Gabriela aqui, não. Gabriela aqui, não. Gente, eu tô ficando maluco. Vocês estão falando de que a Gabriela, gente? A Gabi que desenha, amiga de Milene, de Igor. Eu tô ficando doido. Tô ficando maluco. Eu vou sair. Não é todo dia que pode isso, não. Eu já entendi, Milene. Eu não sou retardado. Eu compreendo palavras. Eu li. Não, Breno. Eu entendi. Eu só tô falando do Pantera Negra. Eu tava falando de alguém muito próximo. Eu tava falando de uma questão familiar. Mas, pelo visto, eu tô vendo que o Milene tá achando que, sei lá, que o Pantera é tão vivo nela, né? Eu era tão próximo dela ver, né? Conhecer a obra. Tô entendendo. Gente, eu acho que vocês acham que eu devo ser algum imbecil, porque não é possível. Ou então que eu não consiga compreender palavras. Eu, hein? Mas eu não sou confortável. Ó. Às vezes eu tô falando alguma coisa, mas o que eu tô falando tá com uma dose de ironia. Eu tô debochando. Vocês não perceberam isso ainda? Gente, vocês estão parecendo que estão bêbados. Eu, hein? Na segunda stuff, é uma longa amplificação da tristeza, que culmina em um hipérbole. Turma, vocês lembram que hipérbole é um exagero, né? Também é uma figura de linguagem. Então, olha só. No caso aqui, quais são os adjetivos enumerados na amplificação? Então, ó. Tixis, saudosos, doentes, cansados, chorosos e desejosos. Quem mais fala na minha aula é o Robson. Nossa, quem que o Robson fala? B. Qual palavra já tendo... Robson, Tiago, ex-Tiago. Qual palavra já tendo aparecido em versos anteriores, é repetida insistentemente nessa stuff? Classifique-a gramaticalmente. É a palavra tão, né, gente? Tão, no caso, é advérbio. É advérbio de intensidade. C. Identifique os versos que apresentam hipérbole e reescreva-os em ordem sintática direta. Cem mil vezes mais desejosos da morte que da vida. Ô, Robson, você lembra daquela vez que eu confundia você com o Tiago, do oitavo ano, que agora seria do nono? Lá embaixo, no pátio, eu falei assim, Tiago, por que você ainda não subiu? Aí você, sério, olhando pra minha cara. Aí eu, por que você ainda não subiu, Tiago? Aí você, Robson, sério, olhando pra minha cara. Aí depois que eu, que a minha ficha caiu, que você não era o Tiago, que você era o Robson. Você lembra disso, Robson? Gente, um recreio, vocês com aquela turma, o oitavo ano, que é o nono agora, gritando naquele recreio. Correndo, eu não sei o que era aquilo. Aí eu fui, por que vocês não subiram? Tiago, por que você não subiu? Lembra a culpa disso? O Robson, sério, olhando pra minha cara. Robson demonstrando na minha cara. Tipo, professor, eu não sou o Tiago. Ai, mas eu ri tanto daquela história depois na sala dos professores, com os professores de vocês. Gente, eu chamei o Robson de Tiago. Aí ninguém entendeu nada, né? Soneto, busque... Gente, um soneto. Vamos lembrar o que é soneto aí, ó. Soneto é um poema como, Cuba? Vamos lá. Vamos, Breno. Vamos, Zion. Vamos, Davi. Você tem que fazer soneto pra na Beatriz, pra depois eu corrigir se tá certo. Mentira, esse é muito pessoal. Soneto é um poema com quatro estrofes. Lembram disso? Quatro estrofes. Sendo que as duas primeiras são quartetos. Quartetos, como o nome já diz o prefixo. Versos de quatro. E as duas últimas são tercetos, que como o prefixo também já diz. Versos com... Estrofe com três versos. Não, Milene. Eu acredito que não. Você toca, Milene? Quem é que toca aqui nessa sala? Não tem alguém que toca algum instrumento? Eu sei que o irmão da Natália... O irmão da Natália não tá aqui? Tá. Eu sei que o Miguel, ele toca teclado. Já viram, o Miguel toca no teclado? Parece que o Luiz Eduardo, também, do segundo ano, eu acho que ele toca... Eu não sei se é bateria, se é guitarra, gente. Não tem uma coisa dessa. Mas, Rafael, eu adoro essa sua empatia. Busque amor, novas artes. Novo engenho. Para matar-me e novas esquivanças. Que não pode tirar-me as esperanças. Que mal me tirará o que eu não tenho. Olha isso, gente. Que mal me tirará o que eu não tenho. Se eu não tenho, você não pode me tirar, né? Olhai de que esperanças me mantenho. Vede que perigosas seguranças. Que não temo contastes nem mudanças. Andando em bravo mar, perdido o lenho. Mas, conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde. Amor um mal que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto. Um não sei quê. Que nasce não sei onde. Vem não sei como. E dói não sei porquê. Olha isso, gente. Que nasce não sei onde. Vem não sei como. E dói não sei porquê. Estão percebendo, gente, o que é isso? Ah, é o Rafael tocava. Gente, vocês entendem o que é isso? Que é o algo natural. Quando você ama, quando você está apaixonado, é uma coisa natural. Não é você pegar e forçar que você quer amar, que você quer namorar, que você ama. As coisas acontecem de forma natural. E aí, daqui a pouco, aquilo começa a doer, né? Não sei se Ana Beatriz e Davi estão me entendendo. Aquilo começa a doer, né? Dói. Eu acho que o pior são as palavras, né? Quando a gente ama, eu acho que as palavras... A gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Zay, eu também, né? Zay, mas você se apaixonou, né, filho? Aí, às vezes, é uma coisa tão esquisita, né? Eu acho que é a maior dor, gente, que existe. Sim, Rafael. É a pior dor que existe. Porque dor de dente, uma hora ela vai doer. A gente vai tomar um remédio e vai passar. Agora, a dor de amar só é cicatrizada, é só com o tempo e demora muito. Estou falando do inferno do mundo. Não, Milênia. Não. Porque tem a ver o que a gente está falando? Ah, uma hora você vai se apaixonar, Elisabeth. Todos nós vamos nos apaixonar. Claro que vai se apaixonar. Não, mas você, Jó. Claro, pode. Quer ativar o microfone? Oi, professor. Oi, meu anjo. Então, nessa música, Fogo do Inferno, de Corcunda de Notre Dame, o Flor, o Flor, eu não sei falar o nome dele, que é o vilão do filme. Ele se apaixona pela esmeralda. Aí, ele fala que isso é um castigo de Deus para ele. Ele começa a criticar a própria religião, achando que está testando ele, começa a criticar a Deus. E nessa música, ele fala que ele quer queimar no fogo do inferno, quer queimar tudo no fogo do inferno, se isso for um pecado. É porque eu acho que aquilo dói tanto, porque o amor é o sentimento mais divinizado. É o sentimento mais próximo a Deus. Então, eu acredito que ele esteja dizendo que por não ser correspondido, aquilo dói tanto, aquilo não pode ser uma coisa de Deus. Concordo, Thaís. Para amar alguém, primeiro, nós temos que nos amar. Se nós não formos capazes de nos amar, nós não vamos amar ninguém. Rafael, com o passado cristianismo, satanismo... Rapaz, é romantismo, né, velho? Romantismo. Gente, o Breno é tão debochado. Olha como que ele faz. Ele coloca uma observação sem sentido algum ao assunto. Quer dizer, para eu já não... Para eu não tecer nenhum tipo de comentário, né? Olha o que me escutou agora. Depois que eu conheço o evento de quem me acelou, vindo da polícia, um vencedor contra o George Floyd, como que este momento de ser a primeira já morreu de uma cor... Sim, Bram. Perfeito, filho. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, perfeito. É, né? Gente, isso é... Isso dói, né, Breno? Isso é uma coisa que dói, gente. Eu acho que isso é um câncer. Isso é um verdadeiro câncer, né, Breno? Eu acho que o verdadeiro câncer não é a questão das células, né? Eu acho que o câncer, na verdade, é ignorância, gente. Eu acho que a ignorância é o câncer. A gente pode usar essa metáfora, né? A ignorância é o câncer. É um câncer, gente. Sim, Breno é elegante, né? Eu gosto do Breno. A forma que ele se posiciona. Você pode ser o melhor do mundo. Sempre vai ter alguém... Sim, Thaís, né? Gente, a prova disso são as festas de 15 anos, não é, turma? Sempre alguém vai reclamar. Gente, festa de 15 anos da Bia, né? Que lindo, né? Festa da Gabi. Festa de mais quem, gente? Que eu fui de vocês. Festa da Giovana Sá. Festa da... De quem mais, gente? Eu fui mais festa. Maria Fernanda. Isso aí, Gabriel. Aí, isso que a Thaís está falando. Foi a Thaís que falou? É, o pai faz uma festa de 15 anos, não é, turma? E daqui a pouco... Pô, com maior carinho, com maior amor, não é, gente? Teu pai e tua mãe lá trabalhando. Gastando um dinheiro do caramba. Se privando. E daqui a pouco chega um xexelento falando mal da sua festa, gente. Ah, né? Pelo amor de Deus, né? Aquele dia, o pai estava desconto. Quem é o pai? E você, Gabriel? Gabriel, ele vê festa, ele fica louco. Xexê, né? Gente, Rafael, tem umas coisas engraçadas, né? Olha só. Qual é a métrica usada de camões no soneto? Comprove sua resposta fazendo a excansão do verso. Lembra da excansão? No caso, são versos de cassílabos. Sugestão. Busque amor. Eu não falo amor, né? Amor. No. Nova. Sar. Teis novo engenho. Tá aqui, tá? A excansão. Vocês podem deixar que eu não vou pedir pra vocês fazerem isso não, tá? Isso aqui a gente só pede pra fazer professor de literatura. Na segunda estrofe, há um oxímoro, o paradoxo. Identifique-o e explique-o o que camões quis explicar com ele, exprimir com ele. Oxímoro, né gente? Seria perigosa e inseguranças. Possível interpretação. Camões pretendeu exprimir a perplexidade do eu lírico diante do absurdo de sua situação. A esperança de não sofrer mais por não ter mais esperança. Gente, é como se alguém desistisse da vida, né? A partir do momento que a pessoa se suicida, ela pensa que ela vai acabar com o sofrimento dela. Mas quem é espírita sabe que é aquilo aí que não vai acabar mesmo, né? Ô, Breno, tá me ouvindo? Tô, tô. Parabéns pelas suas colocações, tá, filho? Que você continue sempre assim, tá? Que facilidade pra transitar entre as palavras. Rafael, Cuba não vai fazer uma gracinha? Não vai falar nada? Quem me perguntou por você, Cuba, foi a Beth, professora de gramática. A morte não é o fim, Milênio. No oitavo verso, o autor utiliza uma metáfora náutica. Andando em bravo mar, perdido lenho. Metáforas como essas são lugares comuns na poesia renascentista. Procuremos entendê-la. Bravo mar é metáfora de vida agitada. Lenho é navio, por metonímia. Lenho, né, gente? Lenha, madeira. O navio é feito de madeira. A matéria pelo... O conteúdo pelo continente, né? No contexto do poema, o que o lenho ou o navio perdido representa? A esperança perdida, né? A perda da esperança é o naufrágio do sujeito lírico. Ô, gente, tem uma música da Pitty. Vocês conhecem a Pitty? Sim, maravilhosa. A Pitty, ela tem umas coisas assim, né? Eu vou equalizar você. Ô, gente, tem uma música também. Vocês curtem Vanessense? Turma, vocês curtem Vanessense? Não? Tem uma parte que ela fala, é going under, né? Que ela está caindo dentro dela. Sim, Breno. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa... Mas o ruim é que tem direitos autorais, né? Ai, que coisa chata. Vamos ver aqui. Eu queria que vocês ouvissem. Eu vou tentar colocar aqui, gente, só para vocês... Ouvirem mais ou menos, né? Deixa eu só ter que compartilhar isso aqui. Para vocês verem esse tipo de gótico, né? Que foi aquele assunto que o primeiro ano falou. Lembra? Do Drácula. Presta atenção, Rafael. Olha, estou afundando, gente, ó. Quando ela fala, going under, né? Estou afundando, quer dizer, a falta de amor, ela está afundando dentro dela mesma. Gente, isso é muito... Essa música é muito forte. Calma aí. Sou mais... Essa música vai saber toda série de... É, mas eu estou falando assim, mais é da letra, é mesmo. Olha, gente, é derrotada por você, ó. Olha isso. Vamos lá. Então vamos lá. Gente, vocês viram mais ou menos aí Quando ela fala que ela está afundando de novo Que ela está se acabando Ah, brings my life Também Eu gosto de mortality Gente, o Milene quer matar todo mundo Milene é diabólica Ó Como ele já não as possui Nada mais deve temer Antítese começa com a conjunção adversativa Mas Resumo a contradição apresentada no primeiro terceiro Apesar da impossibilidade lógica De os seus desgostos aumentarem O amor lhe reserva ainda um grande mal Invisível Escondido na alma Ai, Milene, o que você estava falando Sobre a questão daquele Eu acho que era um filme ou uma música Agora, a antítese começa com... Já foi, né? O que conclui o sujeito lírico Nos dois últimos versos do soneto O sujeito lírico conclui Que é incapaz de compreender o processo amoroso Bem, gente Então foi a página 70 e 71, né? Ok, Rafael Obrigado Rihanna, Rainha Tá fogo no inferno Gente, obrigado pela participação de vocês Esta aula, não ficou chata Obrigado mesmo Fiquem com Deus Até amanhã, tá? Beijo grande Tchau, tchau, tchau